Mas o que me faz chorar É este fé o que você vive a destilar É essa paga cruel que você me dá Só melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato em que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez e devolver Dei o manto pra quem vai me desnudar Em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar É essa paga cruel que você me dá Só melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato em que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez e depois vingar em vez e devolver Em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar No mesmo copo você vai me envenenar No mesmo copo você vai me envenenar No mesmo copo você vai me envenenar